Olá pessoal e sejam bem-vindos ao Lambiscos. No vídeo de hoje trago-vos mais uma receita de uma bebida bem, bem boa para estes dias que está a ficar quente e já sabe bem, uma bebida fresquinha. Com gingereiro e sumo de laranja, tenho a certeza que vocês vão adorar. Demora praticamente tempo nenhum a fazer, portanto é ótima para esta altura. Se querem ver como é que podem fazer aí em casa, então fiquem comigo. Vão precisar de duas latas de ginger ale, cerca de 500 ml, o sumo de uma laranja, folhas de hortelamenta, palhinhas e um frasco ou um copo. Em primeiro lugar vão deitar o sumo de laranja para o frasco, depois juntam o ginger ale e por fim adicionam a hortelamenta. Podem partir as folhinhas para dentro e misturar bem para ficar com um aroma e um sabor bem agradáveis. Por fim adicionam as palhinhas e um quarto de uma rodela de laranja. Podem pôr meia laranja ou uma rodela inteira, consoante o tamanho do frasco ou o copo que vão usar. E está pronta a saborear. Tcharam! Olhem só o aspecto desta bebida. Bem delicioso, não é? Digam lá que não. Eu tenho a certeza que vocês vão adorar esta bebida. É bem fresquinha, com o sabor do ginger ale e da menta, da hortelamenta. Vocês vão gostar. É mesmo um contraste bem fresquinho e que dá aquele paladar, aquele sabor depois bem delicioso. Espero que tenham gostado. Eu queria trazer-vos outra bebida. Queria introduzir as bebidas de vez em quando aqui no canal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar um like neste vídeo. Se fizerem também esta bebida em casa e registarem, não se esqueçam de partilhar comigo nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, com a hashtag Lambiscos, para eu poder ver e partilhar. Espero que tenham gostado. Até para a semana. Tchau! Eu vou beber que está bem fresquinho. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma